Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Jobson, mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando, e já aproveita também para deixar o seu like nesse vídeo aqui, não custa nada, deixa o joinha aí, e é isso aí, chega de enrolação, vamos começar o vídeo. Alvo de Santos e Atlético, o volante Jobson, um dos destaques do Red Bull Brasil, prefere pensar apenas na reta final do Campeonato Paulista, o jogador de 23 anos se mostrou muito feliz com o interesse dos grandes clubes do futebol nacional, a gente fica feliz por ser valorizado, a gente vem fazendo um bom campeonato, não só eu, mas todos os outros jogadores também tem sido valorizados, então fico muito feliz, e espero continuar dando muita alegria tanto para o Red Bull, quanto para a minha família. Disse Jobson em entrevista à TV Gazeta, o Atlético esteve mais próximo de um acordo pelo jogador, mas as negociações esfriaram nos últimos dias, o Santos também segue firme nas tratativas para tentar levar o jogador para a Vila Belmiro, questionado aí sobre um bom momento individual do time, o dono da segunda melhor campanha do Paulistão, apenas atrás do Santos, o Jobson valorizou o trabalho. Não existe segredo, existe trabalho, a gente está desde dezembro trabalhando e fazendo o que o professor pede, disse Jobson. Acho que o segredo é muito trabalho e fazer o que o professor vem pedindo, completou o jovem volante de 23 anos, que é alvo de Atlético e Santos. Eu acho que esse Jobson é uma das grandes promessas desse futebol paulista, desse futebol brasileiro, ele vem chamando a atenção dos grandes do futebol nacional, como a gente viu, e o Atlético e o Santos são os primeiros a demonstrarem interesse por esse jogador. Já tem um tempo que eles estão brigando aí pelo Jobson, só que ainda ninguém decidiu nada, o Jobson ainda não escolheu para que lado que ele vai, se ele vai para o Santos, se ele vai para o Atlético. Uma coisa se sabe que no Red Bull, depois do campeonato paulista, ele não fica, ele não fica porque a disputa por ele está muito grande, está muito acirrada. O Santos tem um interesse, o Atlético também tem, o Atlético é o time que esteve mais perto de fechar aí, só que houve alguns problemas e agora o Jobson só está pensando em terminar esse campeonato paulista, essa reta final de paulistão, para só depois de terminar o campeonato ele pensar para que lado que ele vai, onde que ele vai escolher, o que que ele vai decidir da carreira dele daqui para frente, que vai ser isso cara, o Jobson se destacando muito no Red Bull e está chamando a atenção, está chamando a atenção de vários outros clubes, de vários outros clubes, desculpem, e creio eu que para qualquer lado que ele vá, qualquer lado que ele escolha, ele vai se dar bem, porque é um volante que vem jogando bem, vem fazendo um bom campeonato paulista, o Red Bull como a gente viu, é o segundo time, o segundo menor time do campeonato paulista, então vem surpreendendo muita gente, já tem um tempo né, não é o primeiro campeonato paulista que o Red Bull vem surpreendendo, então eu acho que isso, o fruto desse trabalho também, é ajuda na carreira do jogador, o time todos trabalhando como um conjunto, trabalhando como uma equipe e fazendo um bom campeonato, desperta o interesse dos outros clubes, desperta a atenção dos outros clubes, e isso faz com que os outros clubes comecem a observar as peças do time, e o Jobson foi um dos que chamaram a atenção aí do Santos e do Atlético, que vem disputando já há algum tempo aí, essa contratação, não tem nada afirmado né, eles estão em negociação ainda, o Jobson disse que vai esperar o campeonato paulista acabar, para ele resolver o que ele vai fazer na vida dele, e só depois que o campeonato paulista acabar, essas negociações aí, vão ser concretizadas, mais informações sobre esse caso, o Jobson, eu venho trazer para vocês aqui no canal, só que preciso que vocês se inscrevam, já ativa o sininho também, para ficar por dentro dessas novidades aí, que estão vindo aí no canal, deixa o seu like para dar aquela fortalecida também, o vídeo vai encerrando por aqui, espero que você tenha curtido, e se você curtiu, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.